Ainda não se sabe o que causou o desligamento da rede de energia elétrica que vem do Pará e abastece Manaus. A capital do Amazonas ficou no escuro ontem à noite. O operador nacional do sistema elétrico abriu uma investigação para apurar o que aconteceu. Pela manhã, a cidade ainda vivia os reflexos do apagão de ontem. Alguns semáforos não funcionavam. Esse na Avenida Lourenço Braga, no centro, ficou apagado durante boa parte da manhã. E isso deixou os motoristas confusos. Cada teto é um acidente, né, meu amigo? Alguns comércios nem abriram as portas por falta de energia nessa sexta-feira. O serviço demorou a normalizar em muitas casas também, como na dessa moradora da Betânia. E por aqui, o abastecimento de água foi prejudicado. Ela foi embora aqui, eram mais oito horas, mais dez horas, dez em dez que ela veio chegar, Luiz. Foi um sufoco. Ave Maria, foi um sufoco, horrível, mas enfim, tudo ali pra fora pra pegar um vento. De acordo com a Eletrobras, o apagão foi causado por um desligamento na rede de transmissão de 500 kW. De Tucuruí, Manaus, Macapá. Os estados do Amazonas, Amapá e Pará foram prejudicados. Sabe que foi uma falha, mas nesse tipo de problema, são chamados todos os agentes envolvidos. E vai haver com mais tempo reunião com a Amazônia Distribuidora, a Amazônia Geradora, a Eletronorte, Isolux, que são empresas que estão nesse trecho. Desde 2015, Manaus está ligada ao linhão de Tucuruí e recebe energia do Sistema Integrado Nacional. Mais de 60% da energia consumida na capital e na região metropolitana vem dessa rede. Segundo a Eletrobras, nos últimos meses, o Estado tem batido o recorde do consumo de energia, chegando a 1.519 megawatts. Na hora do blackout, estava em 1.496. O problema afetou quase 100% dos bairros de Manaus. Neste conjunto da zona norte da capital, moradores deixaram as casas e se juntaram na rua às escuras. Nos hospitais, foram geradores de emergência que salvaram. O fornecimento de energia só voltou ao normal depois de pouco mais de duas horas de apagão. Olha, hoje deu uma chuvinha boa, mas o calorão desse mês de outubro fez aumentar as vendas nas lojas de aparelhos de ar-condicionado aqui da capital. Não tem sido fácil, né? Manaus é conhecida por seu calor intenso, que é sentido por muita gente, principalmente pelas crianças. O Vitor fica boa parte do tempo assim, em frente ao ventilador. Mas não é só ele, não, que está incomodado com esse clima. A gente tem que tomar banho, várias vezes por dia, né, para poder frescar. Como fica muito, muito quente mesmo, né, não tem outra opção, a não ser não ficar no ar-condicionado ou no ventilador. Por causa desse calorão, a procura por aparelhos de ar-condicionado tem sido grande. Marcelo trabalha nessa loja especializada. Por aqui, as vendas aumentaram nesses meses de verão amazônico. Cerca de 120 condicionadores foram vendidos só em setembro. Em média, esse mês de setembro, agosto, em média, aumenta entre 15% a 20% as vendas. Tudo isso porque Manaus está muito quente. Realmente, nossa cidade aqui é bem calor. Todo mundo sabe, quem vem de fora para cá sabe que é bem quente. E a gente sente bastante nessa época. Mas é bom ficar atento. Altas temperaturas aumentam o consumo de energia elétrica em Manaus. Segundo a Eletrobras Distribuidor Amazonas, o aumento será de 13% até o final de outubro. Para essa economia, é preciso desligar o ar quando não estiver no ambiente, deixar as portas e janelas fechadas, manter o ar limpo e instalar o aparelho em local alto, sem obstáculos para a ventilação. É o que faz a Beatriz. A analista teve neném há poucos dias. Antes da Alana nascer, ela usava o ventilador, apenas durante o dia. Mas agora o ar-condicionado fica ligado de dia e de noite. O aumento do uso do ar-condicionado elevou, de uma forma bem considerada, a conta de energia. A Alana só fica quietinha assim, com o ar ligado. A conta, a mamãe disse que paga com o maior prazer. Olha, está tão quente, né, que a chuva vira notícia. Choveu hoje à tarde, como eu disse há pouco, em algumas regiões de Manaus. E a temperatura que ficou perto dos 37 graus baixou 27. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu 21,2 milímetros. Os ventos chegaram a 40 quilômetros por hora. A Defesa Civil registrou três ocorrências entre quedas de muros e destelhamentos sem vítimas. E a previsão é de que o fim de semana tenha pancadas de chuva. Agora, a gente fala de esporte e um deficiente visual de 51 anos, que mesmo depois de sofrer uma parada cardíaca, não abandonou as pistas de atletismo, vai representar o Amazonas em uma maratona nesse fim de semana. E olha, a gente acompanhou a preparação dele. Confira. A coleção de medalhas e troféus conquistada ao longo da carreira, mostra bem o nível do paratleta. Seu Antônio corre desde 2006, mas há dois anos teve uma parada cardíaca depois de uma maratona. Um susto para toda a família. Por esse motivo, a filha, Mileide, decidiu correr junto com o pai e se tornou a guia dele. Os dois treinam toda semana aqui na Vila Olímpica de Manaus. Ele é deficiente visual, enxerga apenas 5%. Mas isso não o impede de voar alto. Ou melhor, correr quilômetros e ainda se destacar entre centenas de competidores. Eu vim a primeira vez treinar, gostei do atletismo e estou até hoje. Mas depois que a Mileide passou a acompanhar o pai, o sentimento de amor pelo atletismo aumentou. Agora, eles se preparam para participarem de várias corridas, sempre um do lado do outro. Eu tento, no máximo, conseguir acompanhar ele, porque ele ainda corre muito. Então, eu tenho que ter um ritmo de treino muito forte para conseguir acompanhá-lo. É bem difícil, mas a gente está tentando. E já tem competição à vista. Neste fim de semana, eles disputam a meia-maratona de Brasília. E não há tempo para descanso. Onde tem corrida, eles se inscrevem para participar. Vamos participar essa agora, no fim de semana, e outras e outras mais. O pedaço de barbante que unem os dois, mostra também o amor de pai e filha. O apoio de um para o outro. Que bonito, né? O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. Tchau. 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 Tchau.